Eu não preciso te provar nada, eu não preciso te provar, eu sou filho do capeta e pronto. Mas tu é filho do capeta e pronto? Tu não é nada pra mim, tu não é nada, tu é um zero à esquerda, tu é um velho, um velho de saia. Eu sou um velho de saia e tu és um perrapado, um vida torta, um vida torta que se fica fazendo de capetinha, um lunático. Tu tá me insultando, seu padre, filho da puta. Oh, tu és tão forte, tu és tão forte, então eu quero ver se você é tão forte. Isso aqui é água benta, água benta do nosso senhor. Eu quero ver você beber água benta, beba água benta. Faz uma piada, me dá logo essa água aqui. Eu quero ver você beber essa água benta, beba logo. Filho da puta!